Eu queria que a professora Ana Paula esclarecesse quanto a uma postagem que ela tem nas redes sociais dela, dizendo o seguinte, ricos médicos e famosos sendo tratados em hospitais particulares com cloroquina, enquanto os pobres do SUS aguardam a ciência. Então, eu queria que a professora comentasse um pouco sobre a incoerência entre os discursos que você profere nas suas redes sociais e as propostas que você defende para a reitoria. E as minhas opiniões, Ana Paula, dentro do que eu tenho visto ao longo do Covid-19, é que, infelizmente, o Covid-19 vem sendo tratado de forma muito política. E essa é uma verdade. Hoje, quem tem acesso à invermectina, hidroxicocloroquina e o tratamento precoce do Covid, está tendo excelentes resultados. Enquanto que aquelas pessoas que recorrem ao SUS, elas são recomendadas a ficar em casa e só procurar o hospital quando elas começam a sentir falta de ar, ou seja, quando o pulmão já está tomado. Eu sei que não existe nenhuma pesquisa científica em torno do Covid-19, até porque os chineses inventaram o Covid-19 faz pouco tempo. Mandaram, começaram uma guerra química mundial. Se você pensar bem, nós estamos vivendo uma guerra mundial em outro formato. E tem todo, infelizmente, um tratamento político em relação a isso. E eu digo com a maior tranquilidade do mundo para vocês. Tomem invermectina e, ao primeiro sinal de Covid, tomem hidroxicloroquina, porque você vai estar salvando a sua vida. Eu não podia deixar de me manifestar. Desculpe, professora Ana Paula, mas o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, no momento, é quase que curandorismo. Não existe dado que demonstre o efeito da cloroquina. O médico pode até ter sua experiência, mas não pode jamais prescrever ou o Ministério da Saúde ou as associações médicas prescreverem, criarem protocolo para a coloquina. Isso é anticientífico e eu me ressinto muito da senhora dizer isso e, ao mesmo tempo, defender ciência. Então, isso que a senhora diz, eu sinto muito, contradiz a posição da chave. Apregoar indiscriminadamente o uso desses medicamentos é anti-ciência, professora. Me desculpe, mas a senhora está no setor de ciências biológicas. A gente lê a literatura e a literatura não mostra isso. Essa é a nossa especialidade. Eu respeito a sua opinião, professor, mas eu vou pedir, então, eu não vou mudar a minha opinião em relação a isso, mas eu prefiro salvar pessoas nesse momento. Professora, não é minha opinião. Registre bem isso. Não é a minha opinião. É o que está registrado nos anais científicos, nos bons trabalhos de medicina e ciências da saúde publicados nas melhores revistas. No seu caso, é opinião. Não é a minha opinião.